Se o sem visão, pistola, porta no corpo Pouco importa quem corpora, cola, postura no corpo Fechado, comei, amei, amei A diferença é que eu não gasto de verso Você vem lá de Botorante pra gastar de face à toa Entendeu? Essa que é a diferença, pode falar Eu começo até a rimar com a rima que você termina E quando você tá começando eu tô terminando Por isso não entendeu o que é improvisado rima? Você falou que é gasto, chega aqui no desenvolvimento Que foi gasto com o rap, parceiro, é só investimento Aí é só... Nunca vai faltar um... Então presta atenção E nessas horas que você deu mil Então tenta investir outra coisa Porque sua bolsa de valor hoje caiu Não sei se você tá entendendo, foi hoje comigo Agora vou provar que você escreve A bolsa não caiu Mas se liga aí, mezute A coisa fica feia O que caiu foi só moral Abrindo o rabo e as pernas pros boyzinhos lá da aldeia Você veio falar da aldeia Por isso que eu falei Eu começo, cê não chegar a terminar Porque quando você tá falando eu tive na aldeia Quando eu tava pisando você tava sonhando em talar Não sei se você tem que eu vou ativar Agora eu vou falar que coisa louca a diferença Tem a diferença de quem vai pra aldeia E quem ficar falando o nome de quem tava da aldeia na sua boca Meu sonho não era tá lá Porque eu sou o Rocha e mando no proceder Meu sonho é tá no Cristo ali na roda aqui de rua E não tá no YouTube que nem você Aê cuzão, desculpa o meu, eu tô brincando Não vem chorando, parceiro Você tá tirando Aê cuzão, então presta atenção que eu vou na improvisação Não é questão de tá no YouTube Ganhem a toca do leu O engraçado nem faria uma questão Entendeu? Essa aqui é a diferença, pode pá Coloca seu nome na próxima que nós também vai te amassar E aí, primeiro round de pesado Quem gostou mais da rima do meu mano, Rocha Do meu mano, Mezute Rocha Mezute Achei que deu mais Rocha, mas levanta a mão pro Rocha Eu vou chamar dois MCs pra cair no Bang Bang O que vocês querem ver? Isso é batalha, bate e volta Um ataque contra o Responde O que vocês querem ver? Você falou bem assim Que você é o Rocha lá de Votorantim Só que tem a diferença que a rima vai até Fui pra perder na aldeia E você vem pro VTE aí pra perder pra mim Não sei se tá entendendo, pode pá eu proceder A diferença é que a batalha é eu e você E você é um baba-ovo que um nos nome dos outros E ganhar de mim você não vai ser humano RB Tá, você fala isso, mas eu sou é kamikaze Da última vez que eu te trombei Aqui cê não passou da primeira fase Aí Mezute abaixa a bola aí cuzão Aqui não tem panela pro C Não é saúde não, naquela mão E cê lembrajão, cê é moleque que não encostou É por causa de videocassete Ai parceiro, mas nós já vai tumultuando Porque esse é o Mezute não canso de bater em cima Mas eu vou te ensanar que eu proceder Aqui você passou a vez pra mim lá no salde E eu deixei o chip travado do C Não sei se está entendendo qualidade Eu remake 30 segundos e cê parou na metade Ah, cê liga aí parceiro É sem brincadeira, não trava Porque é dati, então parça é sem fronteira A recusão é sem fronteira E pra mim o Mezute no caminho não é nem barreira Ah, então presta muita atenção E agora vou mostrar como que você se dói Como que é sem barreira Se quando o mano ultrapassa a barreira Você fala que é paudeia pra abrir o cu pros boys Mas você paga de novo, não chega na resposta Faz cara de mal e fala grosso Mas pra mim só é um bosta Aí ô seu cuzão, se liga aí Então desce do salto Tem que ser bom de rap, não adianta cê falar Legal, só que isso é improviso Se você não gosta do jeito que eu falo É só tapar os seus ouvidos Porque não vou mudar pra te agradar Minha tendência aqui é evoluir Nunca você me julgar Mas não tô te julgando Sua rima é chata Se eu não tapar os ouvidos Vou tapar, você não tapa Ai, porque o barato é louco Mezute no verso Esse é o Emíso e Chapa Coco Terceiro 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 Não aguenta ganhar E vai pra agressão Porque é moleque Que que adianta cê tapa no tapa Se não consegue nem trampar no treco Me explica isso Presta atenção no impropiso O que eu faço pro cê é difícil Só que pra mim muito fácil, mas não é Porque batalha não foi de a pé Enquanto eu vou falar pra você Agora que se intersai Cê fala que eu fui lá pra falar com os boy O boy tá aqui há uma semana pedi a tranca pro seu pai Cê falou Cê falou que é batalha de trio Falou que é batalha de trio pra mim Fó, divim Um trio de mezute Porque o Rocha ganhar facin facin Aí cuzão Trampou, pediu O tranco de pedreiro Quando tiver parceiro Vai chegar mesmo Porque os moleque a disposição tá tendo Porque a mezute Vai tentar dançar Os moleque é monstro Se é o Rocha pode pá Não troco no trap Cê fala isso a fita Mas hoje parço eu vi pra te matar Mas eu limo no trap Boom-bap Quando entra no trap Eu fico sorrindo Fica mesmo como servente Porque no trap Cê não tá servindo Não sei se eu tô entendendo mano E agora rima quer no boom-bap Pode soltar Tem um trap Um trap Como servente Não sei tijolada Que você não serve Eu sou servente Eu sou servente Demorou Agora cê foi suicida Cê nunca vai aguentar As latas de concreto da vida Aí puta Se liga parceiro Que eu tô falando Se eu aguentei no meio da obra Eu aguento em qualquer trampo Então presta atenção Que é kamikaze Quando cê tá enterrando A sapata Eu já tô batendo a laje Não sei se cê entendeu Improvisado Se cê quiser uma ajuda Depois nós terminar tudo Com churrasco Cê tá batendo a laje É o rocha no proceder Com o físico desse jeito A laje bate no cê Se liga na improvisada O rap também é uma obra E cê não aguenta essa empreitada Eu não aguento essa empreitada Mas eu tô seguindo a escada O seu nome não é laje Por isso não pega nada Não sei se cê tá entendendo Tenho muito verso louco Só que os versos que eu trago na mente Não é decorada Cê que traz o bolso O meu nome não é laje Mas sou da improvisação Meu nome é vulgo rocha Reformas e construção Aí puta Porque o barato é louco E não é auxilia Mando o rap anda a cavalo E sou do trampo É minha família E aí quem nunca bateu laje Nem grita E aí E aí quem gostou mais Da irmã do meu mano Mezute Rocha MC Rocha na próxima Você foi falar do trampo Do cara É É